Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Edilane, eu sou a Lidy e esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Arquê. A peça relata um possível apocalipse, talvez um entre vários ou talvez o definitivo apocalipse. Aparentemente existe uma salvação para a humanidade. Será que existe mesmo? Esse é o direcionamento da peça. Logo de início já temos o impacto visual do cenário, onde existem vários véus expostos em camadas. E esses véus a gente fica pensando se só faz parte de um cenário sem objetivo ou se ele vai ser utilizado durante o tempo. E aí no desenrolar da peça a gente descobre que ele é utilizado de algumas formas ainda. Uma das utilizações é o teatro de sombra, que eles utilizam em vários momentos o teatro de sombra, que dá todo um ar de mistério para a peça. Como a gente no início não sabe muito bem do que se trata a peça, a gente é de cara agraciado com uma personagem que dá um texto longuíssimo, com uma entonação muito importante e fica justamente se é o de mistério que a Nenei falou. A gente fica sem saber quem é a personagem, por que ela está falando tudo aquilo. Mas ela já tem um impacto muito interessante logo de início. E o que é a profecia? Que é a profecia que vai salvar o mundo. Essa profecia é passada por gerações e diz que um homem e uma única mulher iam salvar o mundo através do amor. Porém, quando essas duas últimas pessoas do mundo se deparam, a mulher logo que viu o homem já sente medo. O que eu achei muito natural, porque realmente se um homem está te abraçando e você não conhece, você vai ficar com muito medo, né? E ela fica com medo e ele falando, você é o amor da minha vida, você é o amor da minha vida. E ela sem entender nada, então ele explica a profecia para ela, ela decide o que não quer. E ele resolve que a qualquer custo ele vai cumprir a profecia. Então ele acredita que o ato sexual é o ato do amor e acaba estuprando a mulher. E eu achei essa crítica muito interessante, porque mostra como que uma mulher reage naturalmente no dia a dia, quando é abordada por um homem qualquer estranho. Porque demonstra muito medo e achei coerente colocar um homem estuprando uma mulher, porque todo homem é um estuprador impotencial. E no caso de só existir duas pessoas no mundo, o homem dificilmente vai pensar, tipo, nossa, se ela não quiser, tudo bem o respeito. E se ela não quiser, eu vou forçar. E isso assim, você que está assistindo e é homem, vai ficar, nossa, eu não sou essa pessoa, eu não sou assim, eu não sou estuprador impotencial. A gente não está falando de você, a gente está falando da classe, a gente está falando do gênero homem constituído e construído pela sociedade machista que a gente vive. Achei essa crítica muito coerente e muito convizente com o nosso cenário atual e anterior. Ou seja, a gente ainda não sobrepujou esse tipo de atitude, esse tipo de medo que as mulheres têm, ou esse tipo de poder que os homens acham que tem sobre a gente. A partir daí, existe um embate entre o que seria Deus e o que seria o diabo. A gente precisa destacar a atriz que faz o diabo, a feiticeira, Renata Maia. Gente, ela é um espetáculo à parte. É tanta força, é tanta ungência, é tanta arte numa pessoa só que me encantou. Porque, sabe quando existem aquelas peças em que um personagem está dando uma gargalhada muito alta, e às vezes fica tipo, você forçou um pouquinho? Nesse caso não acontece, ela dá várias gargalhadas o tempo todo. É uma gargalhada bem caricata, tipo de bruxinha, mas é uma gargalhada em que você acredita que ela está rindo de verdade. E ela consegue passar toda a mensagem no corpo dela, o corpo dela tem todo um trabalho de corpo muito bem feito. Realmente, ela se destaca no elenco. Ela é incrível. Parabéns, você arrasa muito. E ela, como a Nelly falou, tem todo esse trabalho de corpo, tem o trabalho vocal, tem o trabalho do personagem dela, que é bem forte o personagem dela aqui. É ela que traz ali um conflito entre Deus e diabo. Ela que provoca esse conflito. Ela que traz uma reflexão importante para Deus. Ela consegue fazer isso de uma forma bastante primorosa, porque em nenhum momento a gente duvida dessa personagem. Essa personagem é crível, apesar de ser um possível mito, depende da sua crença, se você acredita ou não no diabo. Então, ela traz uma verdade como sendo possível existir aquele personagem. E nessa peça, a Renata faz o papel de feiticeira que cabe ao demônio, no caso. Ela simboliza ali o demônio. Então, ela faz bem realmente a contraposição com Deus. Então, os dois estão no mesmo patamar. E existe uma crítica óbvia do Deus cristão, do que a gente é conhecido como um Deus que é todo poderoso ou todo benevolente, como ele deixa algumas coisas acontecerem com pessoas totalmente inocentes. Por exemplo, uma pessoa órfã, uma criança, ela não pediu para nascer. Então, por que ela vive em uma situação de vulnerabilidade? Ou uma mulher que quer muito ser mãe, que perde o filho? E ela vai dando alguns exemplos e colocando em xeque a bondade de Deus. Coisas mais graves, né? Como a guerra, como as pessoas matando o pai, mata filho, filho mata pai. E eles vão citando isso mesmo. E fica bastante evidente essa crítica que causa na gente reflexão. Eu acredito que não é desrespeitoso, porque mesmo sendo ou não pessoas que acreditam, eu penso que existe mesmo um questionamento. Então, mesmo se você tiver uma religião, ou se você acreditar em Deus, existe um questionamento. Mas então, por que existe tanta maldade no mundo, se Deus é tão bom? E não estou falando que Deus não seja, mas é uma reflexão para vir, para a gente realmente amadurecer isso na gente. O que é Deus? Quem é Deus? Quem é esse Deus que talvez deixe a humanidade se matar? Além desse questionamento de Deus, ela questiona até mesmo o livre-arbítrio, que é dado por Deus. A feiticeira menciona que as pessoas matam, ou roubam, cometem maldades, e no final elas ficam esperando um perdão de Deus, mesmo tendo cometido todos os males. E ela até fala assim, eu estive em todos esses momentos, eu estive na maldade, eu estive na tragédia, eu estive na guerra, e Deus? Em que momento que ele estava? Então, ela se coloca como mais participante da vida da humanidade do que o próprio Deus. Eu achei uma crítica bastante válida. Se você acredita em Deus, eu tenho certeza que você não vai sair ofendido dessa peça. Então, pode assistir tranquilamente. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo da roupa, albergue72. Como a gente sempre diz por aqui, VAL TEATRO! Tchau! 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 Tchau!